Dois presos fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É o primeiro registro de fuga na história do sistema penitenciário federal. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Debson Cabral, nascimento 34 anos, também conhecido como Tatu ou Dezinho. Ambos são do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Os dois homens são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beramar, preso na mesma unidade, e foram transferidos para o presídio federal de Mossoró, após se envolverem em uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco. A rebelião resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados. A Polícia Federal foi acionada para atuar na operação de resgate. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapen, não se posicionou até o fechamento desta reportagem. Deputados pedem que a escola de samba Vai Vai fique sem verba pública após desrespeitar a Polícia de São Paulo. O deputado federal Capitão Augusto e a deputada estadual Dani Alonso, ambos do PL de São Paulo, enviaram ofício ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito da capital, Ricardo Nunes, pedindo que a escola de samba Vai Vai fique sem acesso a verbas públicas no próximo ano, por desrespeitar policiais. Capitão Augusto, que redige o ofício, também pede que sejam reforçadas as diretrizes e critérios para concessão de apoio financeiro e patrocínio a entidades e eventos culturais. O deputado defende assegurar que estes não estejam, de forma alguma, associados a atividades criminosas ou que promovam mensagens de ódio e desrespeito. No desfile da Vai Vai para o Carnaval de 2024, no Anhembi, que aconteceu no último sábado, policiais da tropa de choque foram retratados com asas e chifres vermelhos em uma alusão a figuras demoníacas. A Vai Vai explicou em nota que seu samba-enredo tratou-se de um manifesto, uma crítica ao que se entende por cultura na cidade de São Paulo, que exclui manifestações culturais como o hip-hop e seus quatro elementos, o breaking, grafite, MCs e DJs. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi criticado nas redes sociais por anunciar sorteio de filhotes de cachorros. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, anunciou em seu Instagram que irá fazer um sorteio de sete filhotes de cachorro no dia 29 de fevereiro. Em vídeo publicado na rede social, ele aparece acariciando os bichos e determinando as condições para as pessoas participarem. Segundo o político goiano, serão sorteados cinco cachorros da raça Fox Paulistinha. Então eu vou sortear duas fêmeas Fox Paulistinha, três machos Fox Paulistinha e um casal de Malinois. No mesmo vídeo, Caiado afirma que vai querer acompanhar o crescimento dos filhotes após a doação e que decidiu realizar o sorteio por sempre receber pedidos do tipo. Muitos internautas criticaram a iniciativa do governador, dizendo que animais não devem ser oferecidos desta forma. O Brasil possui a 17ª maior força aérea do mundo e a mais poderosa da América Latina. O Global Firepower, um ranking especializado em potências militares, analisa o arsenal de 145 países para classificar a lista das maiores forças aéreas do mundo. Em primeiríssimo lugar estão os Estados Unidos, maior potência militar do mundo. Os americanos têm em seu arsenal 13,2 mil aeronaves militares, entre elas 1.854 caças e 896 caças de ataque. Os helicópteros, 5.737 ao total, representam cerca de 40% da frota americana. Na segunda colocação está a Rússia, com 4.255 aeronaves militares, de acordo com o ranking, entre 730 caças de ataque, 453 aeronaves de transporte, 1.547 helicópteros, 559 helicópteros de ataque e 145 aviões de missão especial. Completando o pódio, em terceiro vem a China, com 3.304 aeronaves militares. O país possui 1.207 caças, 913 helicópteros, 281 helicópteros de ataque, 371 caças de ataque, 289 aeronaves de transporte, além de 112 aviões de missão especial e 10 aviões tanque. O Brasil aparece no levantamento na 17ª posição, sendo a maior força aérea da América Latina. Segundo o ranking, a Força Aérea Brasileira, a FAB, detém 628 aeronaves, incluindo 46 caças, 72 aviões de ataque, 111 de transporte, 206 de treinamento, 24 de missão especial, 2 aviões tanque e 195 helicópteros. Uma pesquisa publicada pela revista Nature revelou que quase metade da floresta amazônica pode chegar ao ponto de não retorno até 2050. Fatores como aquecimento global, desmatamento e queimadas estão entre as principais causas. Quase metade da floresta amazônica pode estar exposta a fatores de degradação que levariam a Amazônia a um ponto de não retorno até 2025. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores brasileiros, publicado na revista científica Nature. A pesquisa mapeou os principais fatores de estresse aos quais a Amazônia está exposta e como os diferentes tipos de degradação interagem entre si. O estudo estima que entre 10% e 47% da floresta esteja exposta a ameaças graves até 2050, que podem levar a transições no ecossistema. De acordo com os pesquisadores, ao atingir o ponto de não retorno, a Amazônia passaria por transformações significativas, com implicações para a biodiversidade e alteração na disponibilidade de recursos. Para entender o potencial de colapso da floresta amazônica a médio prazo, os pesquisadores analisaram as principais causas de degradação do bioma, considerando especialmente estresse hídrico. A pesquisa mostrou que a combinação de secas extremas, calor e queimadas pode acelerar o processo de colapso da região, contribuindo para uma mudança de grande parte da Amazônia. Além do impacto para o meio ambiente, os pesquisadores destacam os efeitos que todas essas mudanças já têm para as populações locais. Um prédio de 23 andares foi esvaziado após tremores na Praia Grande, litoral paulista. Segundo a Defesa Civil, o edifício não corre risco de desabar. A Defesa Civil do Estado descarta a possibilidade de desabamento no prédio localizado no bairro da Aviação, na Praia Grande, litoral de São Paulo. O porta-voz, tenente-coronel Maxwell de Souza, afirmou que a situação da estrutura está estável. Em plena terça-feira de carnaval, os moradores do condomínio tiveram que deixar suas casas. O prédio foi evacuado pelos bombeiros após ser constatado problemas estruturais em pelo menos três colunas. O edifício, que foi entregue em 2011, já havia apresentado problemas antes, de acordo com relatos de moradores. Em comunicado à imprensa, a Prefeitura da cidade ressaltou que medidas de segurança, como o escoramento das colunas e esvaziamento das caixas d'água, já foram tomadas e que o condomínio vai permanecer interditado até que laudos técnicos sejam apresentados. Também em nota, a construtora e incorporadora de imóveis JR Limitada, responsável pela construção, informou que está ciente da ocorrência e que enviou engenheiros e técnicos para identificar as causas. A empresa destacou também que vai prestar assessoria aos residentes. E a seguir, estudante é morto após reagir a assalto em uma área nobre, na zona oeste do Rio de Janeiro. Já em São Gonçalo, torcedor e influenciador do Vasco da Gama é encontrado morto e polícia tenta desvendar o crime. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Fica com a gente. Fica com a gente.